O Carnaval chegou mais cedo a Valença. Magia, cor e muita animação encheram as ruas durante um desfile que contou com a participação de cerca de 500 crianças das várias escolas do Conselho. Somos mestres carpinteiros de Gandra, São Salvador. Fazemos obra barata com carinho e amor. Somos mestres carpinteiros, vimos cá ao Carnaval. Vimos todos disfarçados nesta festa anual. É muito divertido levar disfarços e a tirar confetes. Nós escolhemos porque é um traje tradicional. Os meninos não conheciam ainda. Tiveram que fazer uma pesquisa, uma investigação acerca do que eram os caretos. E eles aderiram bem. No início, eles ficavam porque não conheciam. Era sempre um bocadinho mais rude a cara. Mas depois conseguimos arranjar umas coisas alegres e eles gostaram muito e aderiram muito bem. O ambiente, a reciclagem e o património foram alguns dos temas abordados nas fantasias criadas por pais, alunos e professores. Para os mais pequenos, foi uma manhã diferente. É um dia em que todos os jardins de infância, todas as escolas do primeiro ciclo, vêm à Valença, vêm às escolas das freguesias e encontram-se aqui, desfilam e dançam. E é uma alegria. 17 estabelecimentos de ensino reuniram-se em Valença para viver a folia do Carnaval.